Minuto da Câmara Nós tínhamos que o senhor fizesse um balanço das principais indicações dos projetos que foram discutidos e votados hoje. Nós tivemos aí quatro projetos que foram aprovados por parte do Poder Executivo, projetos também que entraram em pauta, quatro projetos que entraram em pauta e várias indicações dos vereadores. Indicações de grande relevância, indicações que é aquilo que a população tem cobrado dos vereadores no dia a dia. Nós tivemos várias indicações direcionadas principalmente à Secretaria de Serviços Urbanos e nós esperamos que venha a ser tratada com carinho essas indicações porque tem sido frequente essas indicações direcionadas à Secretaria de Serviços Urbanos e não tem sido atendida. Então nós esperamos aí que possamos ter um atendimento dessa secretaria, ter um atendimento desse serviço porque isso é aquilo que a população procura no dia a dia buscar. Nós sabemos aí a indicação do vereador Celso, indicação do vereador Domingo, que tem sido frequente as cobranças deles relacionadas a isso, do vereador Neriberto, do vereador André. Então nós esperamos que possamos ser atendidos para o bom andamento desse trabalho legislativo e também para o bom andamento da casa e a sintonia com o Poder Executivo. Hoje nós tivemos aí um projeto importante que foi um projeto que visa a elaboração de concurso público dentro do nosso município, projeto este que foi votado por unanimidade e que dá a possibilidade do Poder Executivo começar a trabalhar e elaborar e programar essa elaboração desse concurso para este ano. Esperamos que o mais rápido o serviço venha a acontecer para que a população possa ser beneficiada e aproveitar a oportunidade de também entrar no serviço público. Você ouviu Minuto da Câmara Música Música Música